Música Imagine-se aventurar Conhecer uma ilha deserta rodeado por belos maguezais Visitar montanhas de puro sal e vivenciar o encontro do rio com o mar Imagine curtir um passeio de caiaque maravilhoso, stand-up paddle ou de barco por praias paradisíacas de águas mornas e cristalinas Sentir a brisa que move as eólicas beijar o seu rosto Agora, pare de imaginar e viva O Amaré tem tudo isso e muito mais Povo acolhedor e muitas riquezas naturais Te esperamos de braços abertos O Amaré Quem conhece, não esquece O Amaré 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 O Amaré